Nosso curso é destinado a dentistas com registro profissional ativo em um dos 27 conselhos regionais de odontologia. Portanto, é um curso para profissionais já graduados. O curso de odontologia em saúde coletiva do Hospital Israelita Albert Einstein visa preparar o profissional para atuar frente à grande necessidade em saúde bucal da população brasileira, fornecendo ferramentas para a organização da demanda e dos serviços, fortalecendo a intersetorialidade, a integralidade e coordenação do cuidado. Assim, o título alcançado pelos estudantes do nosso curso é como cirurgião ou cirurgião dentista sanitarista. Um grande diferencial do nosso curso, além da duração de apenas um ano e formação através de um corpo docente multiprofissional de excelência, é o nosso estágio vivencial. O estágio acontece em uma das unidades do Einstein, cujo atendimento é 100% o SUS. O planejamento desse estágio é feito com muito cuidado para que possa contemplar os conhecimentos apreendidos na teoria, problematizando a realidade através da prática. Os temas abordados durante o curso abrangem as três grandes áreas da saúde coletiva, política, planejamento e gestão, ciências sociais e humanas em saúde e, por fim, a epidemiologia. Dentro dessas grandes áreas, existe uma ênfase na atenção primária à saúde, a qual representa a base do Sistema Único de Saúde. Dessa forma, o estágio acontece dentro dos territórios onde as unidades básicas de saúde realizam o cuidado em saúde da população. A imersão acontece em Paraisópolis e na região do Campo Limpo, áreas de grande vulnerabilidade social do município de São Paulo. O corpo docente multiprofissional é formado pelas áreas da medicina, enfermagem, fonoaudiologia, nutrição, gestão ambiental, educação física, farmácia, terapia ocupacional, psicologia, assistência social e economia, além de cirurgiões dentistas, evidentemente. Nosso objetivo é formar profissionais sanitaristas que estejam alinhados com práticas de excelência e pautados pela saúde baseada em evidências. Isso é fortemente praticado pelos estudantes através de estudos dirigidos, seminários e leituras científicas. Durante as aulas, cujo formato é pré-definido no início do curso, em virtual ou presencial, a depender do tema, o uso de metodologias ativas de ensino-aprendizagem são reforçadas. Este método tem como premissa centralizar a construção do conhecimento no estudante, sendo o professor um mediador e facilitador deste processo. No curso serão ministrados conteúdos relevantes para a formação, compreendendo os temas saúde e sociedade, políticas públicas, gestão, epidemiologia, redes de atenção à saúde, nutrição, políticas nacionais da população negra, LGBTQIA+, e dos povos indígenas, dentre outros temas. Também investimos em temas importantes para a formação de dentistas sanitaristas, como mínima intervenção em odontologia, ciclos de vida desde a primeiríssima infância e gestação até a terceira idade com foco em odontologia. Há, inclusive, o cumprimento de disciplinas obrigatórias para o Conselho Federal de Odontologia, que são bioética, legislação e ética odontológica e emergências médicas, sendo esta a última realizada no Centro de Simulação Realística do Hospital Israelita Albert Einstein. Já temos diversas turmas formadas em informação e notamos a rápida inserção dos egressos no mercado de trabalho, tanto na gestão quanto na assistência do SUS. Se você ficou interessado e quer saber mais, entre em contato através do e-mail. Obrigado.